Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Nesses novos dias as alegrias serão de todos É só querer todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier Como que tá essa água aí? Eu já me acostumei, Nitinha. Vocês já tiraram metade da água da piscina, né? É, eu já tava assim. É, também eu não vou deixar muito cheia com vocês, não. Nitinha? Principalmente com o papai. É, esse papai aí dá um jeito nele. Né? E aí? E olha isso também. Delícia, né? Eita, mundão, velho, né? Ah! Me falta o sangue do mestre. Hein? Foi eu que inventei. Ah, você é? Você inventa tudo? Essa água tá uma delícia, né? Ontem eu entrei. Eu não deixo aí vocês entrar. Minha e pulo de mama! Eu falei que tinha cloro. Ah! O que é ele, senhor? Ah! Pronto, chega, cansei. Ah! Hoje é um novo dia De um novo tempo Que começou nesses novos dias As alegrias As alegrias serão de todos É só querer Todos nossos sonhos Serão verdade Serão verdade O futuro Perce a sua O que é ele, Senhor? Quem quiser Quem quiser Quem quiser